Um olhar atento e o meu sentimento Em você eu descobri Que o sol existe Em seu olhar triste Vem me ver Duvidas de causar o improvável Provar o contrário não mude Mas valeu a pena Tivemos vários temas de amor Mas o sonho não acabou Tentei sempre ter um contato Mas o teu silêncio me deu um abraço Que eu não pude sentir Toda a fiesa me fez viver Por que você não me reencontrou? Pra sermos apenas bons amigos Não, pois você me esqueceu de uma vez E eu tentei Eu não acredito em nosso destino Pois a história foi baseada em você Dias tão bonitos Foi que construímos de amor Mas o sonho não acabou Tentei sempre ter um contato Mas o teu silêncio me deu um abraço Que eu não pude sentir E a tua frieza me fez viver Por que você não me reencontrou? Pra sermos apenas bons amigos Não, pois você me esqueceu de uma vez E eu tentei Na última noite Você me deixou Sozinha num hotel E voltou Veio gelado E me deu Um adeus Tentei sempre ter um contato Mas o teu silêncio me deu um abraço Que eu não pude sentir E a tua frieza me fez viver Por que você não me reencontrou? Pra sermos apenas bons amigos Não, pois você me esqueceu de uma vez E eu tentei Eu tentei Eu tentei Obrigado.